E aí galera, beleza? Fritorinha PVP aqui e hoje eu ia ir trazendo para vocês mais um vídeo aí né, de Far Cry 2 E galera, o vídeo de hoje era para ter saído com o Facecam, mas meu Actions bugou essa desgraça Então, vai sair normalzinho assim mesmo E vamos aqui né, pegar meu jipão Vamos ver se a gente mata alguém Eu vou subir aqui onde eu vou comprar armas Pra pegar Eles são pra minha base E vou roubar Não, vou roubar aquele cheveque não Então chega aqui doido já Quando eu... tá, pode crer Vou comprar uma pistolinha aqui bem de leve Comprar essa Markov aqui Comprei ela aqui só Só de zoa mesmo Vou aqui do lado pegar as munições e tudo massa Cadê ela? Opa Opa Munição pra bazuca, aqui não precisa Pegar isso daqui Trocar isso pela minha 12 É isso, ó É isso, ó Ó a pistolinha Vou carregar minha bazuca Vamos lá né, ver se a gente acha alguma base Eita, cuzão Falou seus merda Aqui a conversa com o amigo é mais em cima Já passa em cima Eita, eu achei que isso daqui era um carinha Juro que vocês Vamos lá Vamos lá Chega de... Meçalhadora mesmo Hey, don't... Ata, eu te dou X-Gol, piso Oho Tudu, rebeta tudo Tchau, tchau. Já passei por aqui antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aqui, como que os caras deixam diamante debaixo de uma ponte. É pros peixes roubarem. Vamos dar a munição também, vamos fazer um arrastão. Vamos pegar curativos. Vou pegar esse jipão verde. Vamos achar um lugar pra salvar pra poder finalizar o vídeo no final. Já faz um veloce e furioso que eu... Vai, vai. Aumenta no jip. Não tem como, então queima tudo aí e esse carinha vai morrer. Toma essa big explosão. Vamos achar algum lugar aqui pra salvar. Tem aqui? Ah, então vamos salvar lá. Vamos subir as montanhas. Acho que não vai dar muito certo não. Malária. Tá difícil hoje. Fiquei a pé perdido no meio do nada. Opa, ali tem alguma hospitalidade. Tô indo pra cá. Vamos picar o pé então e sair de fora do mapa. Ó, aqui é a linha do trem. E já rouba essa munição. Imagina se passa um trem aqui. Vamos ver o que tem desse lado do mapa. Nossa, nem atrapassei ainda. É bosta. Vai, descansa um pouco. Corre agora. Rasteja. Corre. Rasteja. Vamos ver o mapa de novo. Foda de mapa. Olha. Não, pera aí. Na verdade eu sou otário. Por que que eu não roubei esse carro? Porque eu tô de apego. Vou poder assistir uns aqui. Vamos ver o mapa. Vamos ver o mapa. Hum, hum, hum. Tem uma cabana de salvar. Pra cá. Sobe, 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 sobe. Não subiu. Vamos achar ali né, para não ficar um vídeo muito longe, igual o do Maul. Estamos chegando galera. Vai ser em cima daquela montanha, para acabar de me ajudar. Aqui tem uma entrada. Olha. Opa, achei o negócio. Tem um viado ali. Vamos matar os coitados. 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 Vamos matar os coitados.